Marquinho Lucena Salgadeiro O melhor curso que eu já fiz na minha vida Salgado, ó, estoura nada Sequinho Quem quiser fazer o curso vai se dar bem Aprovadíssimo Aí o quibe do nosso amigo Marquinhos Lucena Aí, nosso amigo Marquinho Receita aí Aprendizado Top, top, tudo certinho Ó, queijo Massa Minha pré-mistura Ó, pessoal Fechadinho Tá? Ó Mais um Bom dia, pessoal Tudo bem? Eu sou Leonardo Da região de Francisco Morato E alguns tempos atrás Eu fiquei Eu tenho uma Magic, né? Magic digital 4.0 E eu fiquei um tempão com ela parada, né? Não operava ela Eu já tava quase terminando de pagar Porque Não conseguia nenhuma metodologia Nenhum tipo de produto No mercado Que me ensinasse a operar ela A manusear ela Uma massa legal Pra gente poder trabalhar, né? Aí um ano atrás Mais ou menos Uns oito meses Eu conheci O pessoal da Da NB Salgados O Marquinhos Através do YouTube E a gente foi até a loja deles Fazer o curso A gente conheceu toda a metodologia Toda A parte de De receita Recheio Fizemos o curso com ele, né? E a partir daí A gente começou A dar certo, né? A partir daí A gente começou a produzir Bastante salgado A massa A gente adquiriu também A pré-mistura Que ele tem É uma pré-mistura Super econômica Muito fácil de usar De manusear De trabalhar Foi aprovado, né? Pelos consumidores Aqui na minha região Todo mundo adorou Está adorando A gente já até Alugou um espaço Pra poder trabalhar Devido a demanda Nossa Que tem aumentado Bastante E estamos aí Beleza? Recomendo vocês A conhecer A metodologia Do Marcos Conhecer A empresa dele A família dele É um cara Super humano Que sempre está À disposição Da gente Pra ajudar Pra tirar dúvida E é isso aí Tá bom? Se precisar Se tiver Com qualquer tipo De problema Só chamar o Marquinhos Beleza? Valeu Aí pessoal Juliana Veio através Do canal do Youtube Trouxe a máquina dela É uma degustia Da Rimac Com motor industrial Da versão Do motor industrial Aí a gente adaptou Aqui pra colocar Na minha Na minha empanadeira Olha o tanto de coxinha Que a gente já fez Vou pegar uma aqui Pra vocês verem Deixa eu ligar aqui Beleza? 21 gramas Vou pegar a próxima 20 gramas Show de bola Fala aí Dona Juliana Aí A mãe dela Dona Rosa Tá toda feliz E o Thiagão O Gerro Pessoal de Campinas Tá pessoal Eu agradeço A presença de vocês Aqui na loja Gostou Juliana Da pré-mistura? Demais Aprovada Super indica ou não? Super Né? Olha lá A Vani lá também Atrás Aí Vani Aí dona Dona Rosa O que a senhora fala aí? Eu tô apaixonada É? Adorei Ó Falou que nunca viu A máquina dela Cuspir tanta Tanto salgada assim Gente Ó Vamos pegar aqui De novo pra vocês verem Ó como modela Bonitinha Ó Com a pré-mistura Tá uma pré-mistura É pra todos os equipamentos Ó lá Que bacana Bate certinho A gramatura Tá? Ó Olha que linda Ó Ó o tanto que a gente já produziu Vou olhar aqui pra vocês verem Ó 224 já Tá? Então eles vieram lá A gente Eu pedi pra eles Trazerem as máquinas deles Né? Porque como A máquina deles Não é digital É analógica Eu provo pra todo mundo Que dá certo Tá? O treinamento aqui É pra todos os equipamentos Tá bom? Deus abençoe Obrigado Juliana Ó Pela confiança Ó Dona Rose E Thiagão Obrigado Thiagão Agradeço Aí ó Gente É isso que eu deixo de mensagem pra vocês Vai sem erro Sem medo de errar Porque É É um investimento pra vida Entendeu? Pra vida É o melhor curso que eu já fiz E olha que eu Eu pesquiso tudo Eu conheci ele pela internet Porque eu olho muito Eu vejo todos os comentários Entendeu? Gente que fala Foi que nem o meu marido falou Sempre vai existir Não tem jeito Mas É Eu fui E garanto Dou a minha palavra Vai sem medo de errar Isso aí ó Tá tudo comprado aqui Vamos botar a fábrica pra bombar Tudo conselho dele Faça sem medo E vocês Vão fazer Sem medo também Se confiar na palavra dele E no profissionalismo dele Vocês não vão Ter nada de errado E não vão se arrepender Se arrepender de nada Marquinha Tamo com você Tamo junto Olá Bom dia Eu me chamo Cleide Né É Tô aqui fazendo esse vídeo aqui Da pré-mistura Do meu amigo Marquinhos Dessa vez não Vou errar seu nome Tá Do meu amigo Marquinhos Vou mostrar pra vocês Aqui o resultado Gente olha Faça com ele Excelente aprovação Beleza? Gente olha Eu tô fazendo um vídeo aqui Pra mostrar A pré-mistura Da massa Do meu amigo Marquinhos Que Recentemente Eu fiz um curso Com ele E Tô aqui pra falar Pra vocês Que a massa dele É muito boa Viu? Né Aqui a gente Tá tendo uma aprovação Muito boa Da pré-mistura dele E que Todo mundo Que quiser fazer A pré-mistura Faça com ele Aí pessoal O Ulisse aqui Ó Agora é hora Da verdade Hein Ulisse Aí ó Ulisse dominando A modeladora Né Ó Bolinha de queijo Só Só a volta Que o Ulisse Já fez Ó Fica a pré-mistura Aí Ulisse Mostra aí Como que você coloca A pré-mistura aí Pega lá Ó pessoal Aqui ó A gente já tá com a massa Pronta Né Dá pré-mistura ali A gente já misturou Antes desse passo Aqui Aqui já é a massa Pronta Pra ir pra modeladora E a gente enrolou Aqui Como vocês vão poder ver Em vídeos aí Que o Marquinho divulgar A gente enrolou Dessa forma E daqui a gente vai Cortando Os rolos menorzinhos E Coloca aqui ó Na parte da massa Da máquina aí De vocês Né Todas as máquinas aí Tem a divisão De massa e recheio E do outro lado Ali o recheio A gente tá passando Aqui as bolinhas De queijo Agora Nosso tempero aí Do mestre Marquinho Lucena E aí Queijo e orégano Que que você acha Que Como que fica a passagem aí Fica show de bola né Ficou muito bom Marquinho Eu já tinha uma experiência Que eu aprendi um pouquinho Com você aí Antes da pré-mistura Né Eu tenho certeza Que agora Com essa pré-mistura aí Nós vamos arrasar aí também Aí sim Obrigado Luiz